O que eu quero é navegar No tamanho das ondas Tanto não vou me parar Parto rumo à primavera Que no fundo se escondeu Esqueço tudo do que eu sou capaz Hoje no mar sou eu Espero-me honas Por si e sem Nunca pairam de bater Espero-me honas que resistem Parto rumo à primavera Que no fundo se escondeu É o que eu quero é navegar É o que eu quero é navegar É o que eu quero é navegar Por querer mais do que a vida Sou a sombra do que eu sou E ao fim não toquei em nada Mudo em mim do corpo Parto rumo à madrinha Rumo à dor que eu mereço para ti Se eu encontrar uma ilha Parto para sentir Dar sentido à viagem E para sentir que eu sou capaz Se no peito diz coragem Volto a partir Faz Por querer mais do que a vida É o que eu quero é navegar Que eu quero é navegar Até que eu quero é navegar Eu quero é navegar Eu ouvi, mas não me agraçai Eu ouvi, mas não me agraçai Mas não me agraçai Eu ouvi, mas não me agraçai Eu ouvi, mas não me agraçai Eu ouvi, mas não me agraçai Oh, eu vou não, mas eu vou não, mas eu vou não, mas eu vou não E aí E aí Eu não sou o que a fé Eu tô mais junto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL